Início de 2020, Congresso Brasileiro em recesso e a gente imaginava que a política brasileira ia ficar um pouco mais sossegada, né? Não, nem tanto. O conflito entre os Estados Unidos e Irã deixa o mundo em alerta. E como é que o governo brasileiro tem se posicionado em meio a esse duelo? E aqui no Brasil, um atentado também desperta um outro debate sobre a importância da liberdade de expressão. Olá, eu sou Malu Delgado e conto pra você toda sexta-feira sobre os principais fatos políticos da semana. Enquanto a diplomacia brasileira patina para definir uma posição firme em relação a esse conflito Estados Unidos e Irã, o presidente Jair Bolsonaro segue dando demonstrações de alinhamento ao governo americano, ignorando as relações comerciais particulares que o Irã tem com o Brasil. Confere só o que o presidente disse numa transmissão ao vivo no dia 8, quarta-feira, quando assistiu um pronunciamento de Donald Trump. A nossa condição aqui, disse o artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, a defesa da paz e no repúdio ao terrorismo. Qual que foi o resultado dessa oscilação da diplomacia brasileira? Na terça-feira, dia 7, o governo do Irã pediu à embaixada brasileira em Teherã que fornecesse explicações sobre o posicionamento do governo brasileiro em relação à morte do general Suleimani. O assassinato de Suleimani pelos Estados Unidos é o ponto central desse conflito entre os Estados Unidos e Teherã. Bolsonaro não só endossou a ação dos Estados Unidos, como disse que Suleimani era um terrorista e não um general. Obviamente, essa medida do governo do Irã é uma pressão sobre o governo brasileiro. E nessa transmissão ao vivo que fez na quarta-feira, no dia 8, Bolsonaro também aproveitou, claro, para cutucar mais uma vez o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula esteve no Irã em 2010 e Bolsonaro citou o episódio. Lula participou como presidente das negociações pelo acordo nuclear que limitava as possibilidades do Irã fazer enriquecimento de urânio. Ao citar esse episódio, Bolsonaro mais confunde do que esclarece, porque ele dá a entender que o petista atuou contra um acordo que, no fundo, tinha fins pacíficos. E a questão atual e o ponto que realmente interessa hoje é que militares que estão no governo, empresários e até mesmo autoridades do Ministério da Agricultura pedem excesso de cautela do Brasil nesse episódio para não prejudicar o país, tanto nas questões comerciais quanto em relação à segurança nacional. Bom, e aqui no Brasil a gente também teve um atentado que foi no dia 24 de dezembro. Vocês devem se lembrar de que bombas caseiras explodiram na porta da produtora Porta dos Fundos no Rio de Janeiro. A produtora tinha feito um episódio de Natal que foi veiculado pelo Netflix. O autor desse atentado é o economista empresário Eduardo Fauzi. Ele está foragido na Rússia e o governo brasileiro está tentando uma extradição. Fauzi foi expulso do PSL na segunda-feira, dia 6. Ele era do mesmo partido ao qual Bolsonaro também pertenceu e disputou as eleições presidenciais. Esse atentado provocou importante debate no país. O ataque foi motivado pelo especial de Natal do Porta dos Fundos em que Jesus tem um relacionamento gay. A sátira foi considerada ofensiva por grupos mais conservadores e religiosos. Na quinta-feira, dia 9, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, derrubou a decisão que censurava a veiculação do vídeo na Netflix. Uma decisão judicial do desembargador Benedito Abicair, do Rio, tinha mandado a Netflix remover o programa, por considerar sua suspensão a medida mais adequada, abre aspas, não só para a comunidade cristã, mas para a sociedade brasileira majoritariamente cristã, fecha aspas. E o que Toffoli disse? Que uma sátira humorística não tem o poder de abalar valores da fé cristã, cuja existência retrocede há mais de 2 mil anos. Olha, tem um pano de fundo aí nesse episódio. O grupo Porta dos Fundos tem feito várias sátiras contra o governo Bolsonaro, só que eles sempre atuaram dessa maneira, sempre usaram o humor, inclusive em autoridades de governos anteriores. Só que agora a gente tem uma corrente religiosa que se escora muito nos princípios do atual governo Bolsonaro e eles usam isso como um instrumento para questionar a liberdade de expressão. Até agora, as instituições brasileiras, em especial o Supremo, têm se mantido bem firmes. E um outro assunto que movimentou a semana e que vale a pena a gente ficar de olho é o Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro recebeu na quarta-feira, dia 8, propostas para reformulação do programa. Uma das ideias centrais é que eles, inclusive, mudem o nome para Renda Brasil. Uma maneira de desvincular o Bolsa Família do PT, desse legado do PT, e do ex-presidente Lula. Mas a questão central é dinheiro. O presidente Bolsonaro quer ampliar os benefícios do programa ou as suas condicionalidades. Isso esbarra na política liberal do ministro da Economia, Paulo Guedes, que quer conter a todo custo a expansão de gastos. Na próxima semana a gente volta para avaliar o que está movimentando a política no Congresso, no Brasil e no país. Acompanhe nas redes sociais e no site do Valor. Até lá!